Música Olá! Olha o meu voo Essa bisnaguinha ai Que? Ah! Essa bisnaguinha ai Então faz o seu ai Ah não, eu vou quebrar a parede aqui Quebrar o teto Isso aqui é no minimo uma baguete Baguete amassada Baguete da chapa É esse peijinho feliz Olha o cara desse peijinho É feliz por estar me matando Ok Esse peijinho está triste No próximo episódio Vamos ver o que acontece com o Rabiribe Eu acho que é por aqui Eita uma baladinha ali Você ainda não pensa em colocar o Rabiribe Mas o que você pensa em colocar o Rabiribe Enquanto acaba Eu já sei Não é nada de Daniel Como assim Mas ao mesmo tempo também é né Daniel Acho que na verdade Ele já falou Eu já falei O que o jogo salvou quando o próximo O que o jogo está salvando aqui? Estranho Oi E na nova Ah é uma 6 Que fadinha e coelhinhos fofos Que raro Você está aqui para me ver? Eu estou praticando Estou ocupada praticando agora Eu sou Irina Essa fada é Ribbon Nós temos um favor para te pedir Não chamarribbon Não chamarribbon não Ótimo Você acha que eu pareço uma cantora? Meu nome é Ciana Prazer em te conhecer Que tipo de favor Espero que eu possa ajudar A cidade Rabirabe Precisa urgentemente de muita magia Você pode nos ajudar Ciana Rabirabe? Me desculpa Eu sempre quis visitar Mas eu tenho medo de sair da água Então eu talvez não possa te ajudar Tá tudo bem Tá tudo bem agora Nós só estávamos perguntando Não tem porque pedir desculpas Então vamos lutar Eu sonhei em sair da água É meu sonho virar uma cantora Os peixes no mar adoram minha canção Mas eu tenho que cantar em terra Pra minha voz alcançar mais pessoas Não tem nada pra ficar com medo Você deve tentar uma vez Se você estiver com medo Nós podemos ir com você Se você não tentar Seu sonho nunca vai virar realidade É importante É verdade É verdade Missão de vida isso aí Obrigada Eu acho que eu vou Tem que pensar Se você não se importa Você pode praticar comigo Você tem que mostrar Seu sentimento pro Daniel Senão nunca vai acontecer É Não Desde que eu não Eita Ixi Não pode ser É Uma mensagem vermelha ali Já que eu Não concordei muito bem com você Eu não vou te forçar A fazer isso Vamos lá Irina Mas não podemos só ir embora agora Ciana é uma magia É Usadora de magia poderosa Sim você está certa Mas não devemos empurrar muito as coisas Quando a gente faz essa dança de acasalamento comigo de aqui Eu não sou uma fêmea Claro senhorita Ciana Nós adoraríamos ver a sua performance O que que ela fazia Ooooooooooo A dança de acasalamento ali Da raça do jungle Não pode Não pode Obrigada estou muito feliz Vamos começar então Está muito feliz Ixi Começou a busca agora Eu esqueci de dizer isso, mas os peixes sempre dizem que eu fico muito entrosada nisso. Eu não sei o que significa. Tá por motivo nenhum, vamos bater. Nem teve briga nem nada. Ela só queria bater mesmo. Não é? Isso é o show dela. O show dela é bater nos outros. E como que tem caixas de som embaixo da água? Não faça as perguntas difíceis aqui. Como que tem luz? É o coração, é o coração. Como é que ela consegue ligar esses leds de luz? Como que ela não tem epilepsia com esse jogo? É bem simples, assim. Você perdeu, você perdeu, menino. Eu tô... Eu tava vendo o episódio que eu perdi pra Fácil. Eu fiquei muito triste. Ela é fácil. Essa cena não. É... Eu tinha dificuldade uma vez, porque... Primeira vez que eu cheguei nela, eu não tinha o item de andar na água. Então, minha movimentação tava uma bosta. Mas eu acho... Eu não acho ela muito difícil. O problema é que tem... Ela faz essas coisas, assim... Eu acho que... Essa cena é super... Super alegre. Tá porrada dela, velho. Tá porrada. E, 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 e... Ai, ai, ai. Essa cena é essa. Essa cena é super... Super alegre. o Priest não é... Especi evolving. Paaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Legal! Qual o modo salta esse solar beam aí? Essa pose dela, essa tip pose dela Ah mano, no coração dos fãs dela Comparado aos outros, olha a tip pose dela Porra, tá porra Porra nessa radia Espera, o que aconteceu com a prática? Não é uma performance ser tão violenta assim Você não sabe o que você acabou de fazer Já foi na posição pronta aí O que? Ele tava cantando, praticando Eu queria saber o que vocês estavam fazendo E? Senhorita Ciana Eu acho que você fez mais do que cantar Que linda Isso, isso realmente foi uma performance excitante Sim Mas, só estávamos um pouco excitados até demais Me desculpa pois Ah, crianças nesses dias são tão energéticas É verdade A coisa que você estava pedindo Eu não vou... Eu não me importo de tentar E que tal... Sobre ir pra Abirabi? Tá tudo bem Tá tudo bem se você não... Bom, você não disse que ia pedir minha ajuda? Ah, é claro que eu disse Nós estávamos realmente apreciando sua ajuda, senhorita Ciana Eu acho que as criaturas aqui não entendem muito de música e cantar Por isso que eu quero fazer minha performance em terra Bom Eu vou fazer minha performance em terra finalmente Me encontre na cidade se você precisa de ajuda Mas, mas Você não estava com medo de ficar fora da água? Tá bom, mas se falar não ela vai embora Tá bom Ela vai embora Ela só foi embora desse jeito assim Ela realmente... Realmente alguma coisa vai acontecer com ela Ela... Não sabe Que ela ficou doida enquanto ela estava cantando Contar pra ela pode ser um grande problema Não é tão ruim Tem todo tipo de pessoa estranha nessa ilha Agora nós encontramos alguém que subconscientemente dá dano Enquanto está cantando e dançando Ela... Nós vamos... Vamos... É, nós vamos crescer pra ser pessoas estranhas também Nós contamos com pessoas? É... Boa Irina, boa Irina Eu vou explorar só mais um pouquinho pra cá É... Tem que explorar o oceano Para de fazer isso menino Para de fazer isso comigo Para de jogar Vai arrancar seu dedo Vai arrancar seu dedo Vai morder seu dedo Bota num lugar que vai sair marrom nesse negócio Taque seu dedo Taque seu dedo Taque seu dedo Você quer que eu fique marrom no seu dedo? E agora nós viemos Não pode treinar seu dedo Tu não tem que... A informação apontada E aí está tudo É... Tu não te configurar Nan这么 sentir Tem uma coisa ali E ela aumentou de mana Tô com medo de morrer Ai 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 meu deus É não morreu pra mim nada de água mas eu vou morrer por um tirinho desses ai Só tem um negocio de recuperar vida não É não pode hein Tem né Ai meu deus É então é Eu tenho que matar a mina de novo Sei lá Ainda bem Ainda bem Jesus Ai Vai lá É só o rio É louco Ai gente não te escoparam Eu sei que já estamos meio que chegando no final mas assim Não entendi pra que você voou Acho que o melhor explicou já É uma arma especifica É uma arma especifica Ai Podia ser um movimento que você chocava né Sai um coelhinho Achando que é bichinho virtual agora É Tá achando que é Tamagot agora Nossa agora meu Falando isso eu lembrei das minhas galinhas Não Tá aqui Ai Vai morrer de novo Eu fiquei triste quando vocês fizeram Me livrar da minha galinha Ela ficava com mim Aeee É Rapazinha Eu to sendo impaciente É É O que? Que? É por isso que o Daniel vai casar com o papo Gui Porque ele chega nas minhas da normal falando Vem Assusta Vai falar que você não iria Vai falar que você não iria Como eu não iria, como eu já fui Já caiu nas armadilhas Tem que pagar pensão hein, Diogo Você não foi não? O Daniel Não queria parar a pensão Tô meio anticoncepcional O Daniel vai ter que ter agora meu filho Vai ter que trabalhar aí, Daniel Vai ser uma coisa bonita assim Vou recuperar um pouco de vida só pra... Assim mesmo Bater os inimigos sem recuperar É meio queijo fazer isso nesse vídeo Queijo Por que chamar queijo? É porque eu tô traduzindo do inglês Queijo é ruim Porque ele chamou o que? Porque ele chamou essas coisas de cheese Porque ele chama de cheese Ah, eu tenho que pensar bem É coisa de americano Eu vou dar uma teoria Eu acho que é porque queijo deixa as coisas mais gostosas Sim, tipo queijo Ele deve deixar as coisas mais gostosas Ai, ele se fuso O que vocês fizeram? Quá? Cecele A Aribu Não disse que Não... Pra não usar esse nome? Eu esque... Eu assustei vocês Me desculpa Mas o que vocês fizeram? Essa garota fica chorando toda hora Garota? O que aconteceu? Ela estava com muito medo de ficar fora da água Então eu levei ela pra algum lugar pra nadar Ela disse que veio ajudar a Irina e a Aribu Vocês ameaçaram ela alguma coisa? Com medo de estar fora da água? É a Siena? Ela disse que queria cantar na terra Mas ela... É... Mas ela não foi... É... Nos ajudar? Ameaçar ela? A Aribu não fez nada como isso Mas a Siena provavelmente não queria dizer não pra nós Deixa pra olhar então Eu... Consegui amachar o lixão Me encontre no lado oeste de Rabirabe Rabirabe? E a senhorita Siena? Sem mais perguntas Só venha pra cá O lado oeste de Rabirabe É a cara Alô Então vamos para o lado oeste de Rabirabe Vamo lá Para! Dança de acasalamento ... Não sei se eu ainda consigo chegar na Siena Acho que tenho que comprar mais algum upgrade Para com isso joguinho Para, não é com essa cabeça que você faz isso Para com isso, é outra cabeça Essas áreas que ficam mais escuras Se eu não tivesse pegado aquele orb da luz Eu ia andar no escuro Vai ser bem divertido Para joguinho O demônio desgraçado Eu vou te exorcizar a desgraça Vamos lá É legal fazer isso porque eu vou ficar brugando o dome Eu vou ficar com paciência muito rápido Ah, você quer saber o que acontece quando eu pego paciência? Ah, eu sei Se duvida Se duvida O que vem fazendo O que vem fazendo O que vem fazendo Ela fez para mim Boia? Realmente parece legal O que ela faz? É É É Minha avia prima A banha A banha faz você sentir como se estivesse na água Sim Sim, eu tinha minhas dúvidas no princípio Mas parece bem efetivo Agora eu posso andar tão bem Agora eu posso andar tão bem quanto na terra Isso é muito impressionante Cecine Você fez bem rápido Então você não está com medo da terra? Por que você ainda está na água? Ah, é verdade Eu ainda tenho que ir para a água para cuidar da minha pele Só que não é fundo o suficiente aqui Então não está fazendo ruim Como que essa boia funciona? Ela parece ser mágica Na arma parece ser nem um pouco mágica E não importa Porque ela é realmente avançada Ah Deixa eu falar A Sienna vai fazer a performance Ah, eu posso finalmente fazer a performance fora da água Por favor escutem minha performance de todo mundo Eita Ótimo Solita Sienna pode concluir o sonho dela agora Isso é demais A performance está começando Por favor Espera É Aproveita e eu show todo mundo Espera Ela vai Atirar magia para todo lado de novo? Que que é isso? Ela parece ser ela com todo mundo Que que é isso? Ela parece ser ela com todo mundo E é round 2 Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Vamos lá Deixa alguém ter que falar com essa menina Que quando ela Quando ela for forte Ela pode matar o outro Ih, isso é realmente perigoso Não devia ser um concerto? Ei menino Qual é esse show de magia? Qual é esse show de magia? O que está acontecendo? É perigoso até demais Ah, eu estava tentando aprender como cantar Mas agora Ah, está todo correndo Corre todo mundo É um indiano É um pouco perigoso Mas a senhorita Siona Realmente tem uma voz bonita Você não está sentindo como se você estivesse se movendo devagar? Só não fique parado aí Corre Irina Irina Você pode me ouvir? Estou dançando Dá para ouvir aquela música Para, para Ixi Siona está indo bem Está fazendo isso de novo Eu devia ter deixado com as outras meninas Isso é insano Que pena Eu pensei que isso ia ser divertido Ela está ficando aqui agora Ela está ficando aqui agora Ela não acha que vai funcionar Siona ainda tem esses problemas Mas A Rita Gastou tempo demais Ajudando ela também Parece que não a ajudou muito É porra vinha Você está perdendo Você está perdendo O que? Você está perdendo Menininha Está porra vinha É porque ela está com Alguma defesa maior Pera 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 Daniel Vai ficar com a bomba Vinha para cima É Daniel Você tem que ficar aqui no vídeo Porque quando você ganha o dela Ela coloca a bomba para cima Agora é você É verdade Se você perder você vai ficar aqui A gente vai A gente vai A gente vai E amarrar Ixi Vai morrer 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 Mas eu gosto da determinação do Daniel Porque ele só foi morrer Mas ele é um titulo Eu não acho Porque é muito impossível ele vencer Tem que ser o bom perdedor Com a menina pouco menos na vida da vida E ele com nada Vai morrer Eu vou tentar mais Tem que ir Traz Eu vou ter salvado o direito Tente mais uma vez Não menino Boba Eu não sei E aí como ele não salvou Vai ter todas as partes novas É O que eu não sei 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 Mas pergunto você sabe, eu não sabia, porque ia relaxar, porque ia fazer as coisas tudo na costa, ia fazer tudo de qualquer jeito Você fica aqui Deixa Sai Mas no próximo episódio não, menina? Não É, compra esse Tá precisando Fica só a ti, menina A menina loira aí Não sabe salvar Não sabe salvar Aí olha o que acontece Salva de novo Daniel, senão você vai perder tudo Tudo bem Ai meu deus Aí na próxima Eu dei o skip antes de dar o skip Vai receber um like Tupi 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 Ele faz coisas diferentes com isso ai né Ele gravou os videos privados Os chats privados Ah, ele deve botar em cada lugar esse negócio Ai, como é que ele falou? Não, bicho, agora vai Ah, negurei Negurei Deixa, vai, vai É, sim Ele é duro, né Viu? 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 Você é um 8 nesse jogo, agora chora, chora Próximo episódio a gente vai vencer, né Será? Não sei, né Eu não sei se ele vai ser capaz, né Só entra aí, faz as compras de novo e salva de novo E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma